Moço que amor, novas artes, para matar-me novas esquivâncias, que não pode tirar minhas esperanças, que mal tirarão o que eu não tenho. Olhai que de esperanças me mantenho, visem que perigosas seguranças, que no tempo nem contrastes nem mudanças. Andem pra voar, perdido ao lenho, mas contanto não pode haver desgosto, onde esperança falta. E lá, me esconde, amor, o mal que bate e não se vê, que de usar em minha alma muito imposto, o não sei o que, que nasce e não sei onde. E dói, não sei porquê. Precisa-se, precisa-se de alguém que não seja ninguém, e sendo ninguém, vai além. Precisa-se de alguém que pinte o rosto de branco e com alegria o prato. Precisa-se de alguém que pinte a borca de vermelho e com o mesmo vermelho o nariz, e faça a festa na rua como se fosse feliz. Precisa-se de alguém que pinte o arco-íris no cabelo e na roupa. Recolha as bestezas e as dores e guarde assim, velha no fundo. Precisa-se de alguém que não seja ninguém, e sendo ninguém, vai além. Precisa-se de alguém que se equilibre na corda-bamba ao cair. Dança, 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 dança. Para machucar, levante. Precisa-se de alguém que além de ser um ator, seja uma terna criança. Levante. E simplesmente, hoje, estamos contratando. Vinja-se de alguém que não seja ninguém, e de ninguém, e sendo ninguém, vai além. E seja vida! Viva! 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 Viva!